O nosso amigo Ari é o pai do professor Luiz Carlos, que comanda o Passo a Tempo Danças. O Gabriel e a Marcela, respectivamente. A filha e o genro do mesmo, né? E vão falar pra gente do prazer dessa noite, dessa festa tão agradável, não Gabriel? Ah, mas que festa agradável. Já tenho a sorte de ser a segunda vez que eu posso frequentar. Sou um adepto à dança, mas não sou nenhum pé de valsa. Mas ainda tenho esperança de um dia poder dançar e fazer companhia nessa noite prazerosa. Bom, se você não era pé de valsa, agora vai ficar, né? Assim espero. Filha do professor e da professora de dança. Dança é o que não falta nessa família. E essa menina dança muito, né? Ela dança. Ah, a gente tenta, né? Sempre que a gente foge. Mas também o pai e a mãe professores de dança, gente. Você não sabe o que dança ali. E ali independe, querendo ou não, vai ter que aprender e vai ter que dançar, né Gabriel? Ah, sou meio que obrigado, viu gente? Daqui a pouco vou brigar a virar para o Berês também. Só faltava essa. Nossa, nem vale. Nem tudo é perfeito. Nem tudo. Sempre tem uns pecados da família, ou Vila Negra. O que você imaginava? Que viesse uma jovem como essa e ainda fosse o quê? São Paulino, Curitiba? Não, com certeza. É o que eu esperava. E o Ari? Ari, conta pra gente. O que que tá achando da noite? Tá bacana? Ótimo. Tá muito bacana, viu? Eu sempre tenho assistido o programa do senhor. Eu quero parabenizá-lo. Muito obrigado. Porque Bragança sempre precisou de ser divulgado nos fatos sociais. E o senhor tem feito bastante pelo social de Bragança Maulista. Muito obrigado. É um prazer, sabemos, que temos entre o nosso público pessoas tão especiais como você, Ari. E conta pra gente. Quem ensinou Luiz Carlos dançar foi você? Olha, eu fui um bom dançarino na mocidade. Na mocidade. Eu não sei, de repente, veio o ritmo nele, e se veio de um alto executivo, virou professor de dança. Dançar? E assim que é bom. Não importa o que se faça na vida. O que importa é viver a vida. E viver intensamente, né, Ari? Viver de todas as maneiras possíveis para que ela valha a pena, né? E fazer o que gosta, né? Exatamente. É importante. Nem diga. E de gente assim, como Ari, como a Marcela, como o Gabriel, que essa noite vai sendo feita. Uma noite de alegria, a família unida, em torno de uma boa praza, de uma boa mesa, de uma boa bebida, de uma boa música, e acima de tudo, dançando, se divertindo, levando a vida como ela tem que ser levada. E você, amiga e amigo, acompanhando conosco, como sempre, todos os que vieram a brilhantar a grande noite do Passo a Tempo Danças, a festa Julina, aqui na casa do professor. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí